A União Europeia recebeu esta segunda-feira o Prémio Nobel da Paz. O Presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rampoey, o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e o Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, representaram os 27 na cerimónia de Oslo. O Comitê Nobel decidiu atribuir o prémio à União Europeia porque contribuiu durante as últimas seis décadas a promover a paz e a reconciliação, a democracia e os direitos do homem na Europa. O Presidente do Comitê Nobel, Thjornborn Jagland, recordou as palavras de um dos fundadores da UE. Jean Monnet disse que nada pode ser concretizado sem seres humanos, mas nada se torna permanente sem instituições. A UE tem sido uma força condutora central através destes processos de reconciliação. A UE tem, de facto, ajudado a construir a fraternidade entre as nações e a promover a paz, como Alfred Nobel deixou escrito no seu testamento. Além dos três representantes da UE, deslocaram-se à capital norveguesa vários chefes de Estado e de governo, como a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, François Hollande, ou o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, de sublinhar a ausência do chefe do governo britânico, o conservador eurocético David Cameron, que se fez representar pelo número dois da coligação que governa o Reino Unido, o liberal-democrata europeísta, Nick Clegg. Algumas vozes criticaram a atribuição deste prémio. Além dos 27 e a zona euro, em particular, estarem a atravessar uma crise económica difícil, a principal crítica prende-se com o facto de vários países da União estarem entre os principais fornecedores de armas do mundo, em jeito de resposta ao ético juntar um milhão de euros aos 930 mil euros do prémio Nobel e aplicar este dinheiro em projetos que lidem com crianças em zonas de guerra.